Desenvolvimento social e combate à fome marcam os debates do G20 que acontecem no Rio de Janeiro. Nome limpo na praça, desenrola pequenos negócios, já atendeu mais de 40 mil empresas. Começam as inscrições para o ProUni, o programa oferece mais de 240 mil bolsas de estudo. E hoje tem o quadro Ponto Exato, saiba mais sobre a lei que garante reajuste acima da inflação para o salário mínimo. Terça-feira, 23 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Hoje continuam os debates no Rio de Janeiro no encontro paralelo ao G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. O foco nesta terça-feira será o combate às desigualdades e à fome. Do Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta tem as informações para a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Como você disse, Vanessa, hoje é o segundo dia do Encontro Estados do Futuro, um evento paralelo que acontece aqui no BNDES às vésperas do G20. Como você também disse, o G20, que é o encontro das maiores economias do mundo, está previsto para novembro deste ano. São discutidos hoje por aqui os desafios do século XXI, como a erradicação da pobreza, o combate à fome e questões que envolvem o meio ambiente e a sustentabilidade. Esse encontro, que é o Esquenta para o G20, tem a organização de uma parceria, fruto de uma parceria do governo federal com o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Social e Econômico. Entre os temas que vão pautar os painéis que vão ser apresentados aqui hoje, estão a Agenda Global para Financiamento e... Desafios para a Política Industrial, Desigualdade e Neoliberalismo, Desafios para a Sustentabilidade e a Política Econômica Pós-Covid. Esses painéis vão ser apresentados por pesquisadores de várias universidades, representando também vários países. E aí a gente está falando de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e a África do Sul. Agora vamos acompanhar, como foi ontem, no primeiro dia, a abertura desse encontro, que durante os quatro dias vai discutir os desafios emergentes do século XXI e o papel do Estado na promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável e socialmente justo. Vamos conferir. Serão quatro dias de discussões sobre os desafios emergentes do século XXI e o papel do Estado na promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável e socialmente justo. O Rio de Janeiro, que também vai sediar a cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, também é palco desse encontro paralelo. Para enfrentar os desafios e atender as necessidades da população, os bancos públicos terão um papel fundamental. No Brasil, o BNDES vai ser um dos protagonistas. O BNDES está entrando na periferia. Fizemos um edital, por exemplo, para as nossas favelas, um sucesso extraordinário dos centros culturais. Então não pode ser só o BNDES do asfalto e da Zona Sul. Vai ser do povo, vai ser da periferia, vai ser do camponês, mas vai ser da primeira infância e da terceira idade também. O Banco dos BRICS, comandado pela ex-presidenta Dilma Rousseff, também participa das discussões sobre as propostas de transformação mundial. Apoio conjunto às ações de enfrentamento às mudanças climáticas e financiamento das lutas contra as desigualdades são exemplos de bandeiras defendidas pelo novo Banco de Desenvolvimento. As condições globais de financiamento, além de reduzidas, são proibitivas devido aos riscos cambiais e às taças de juros elevados praticados nas economias centrais, que adotam, que colocam, aliás, em risco a estabilidade financeira. O espaço fiscal é crucial para garantir os recursos necessários para que os governos possam investir simultaneamente em ações de desenvolvimento e combate às mudanças climáticas. Transformação digital, futuro do trabalho no serviço público, transformação da educação, diversidade e inclusão também estão em debate. A ideia é reunir a visão de diferentes especialistas, nacionais e internacionais e sociedade civil, para que seja possível promover uma reforma na governança global que possibilite mudanças urgentes na realidade. Combater a fome, enfrentar a extrema pobreza, promover dignidade climática e ambiental são urgências. Os saberes dos povos e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, que são os que melhor cuidam das áreas verdes que nos restam e precisam da nossa cartilha, estão, sim, na nossa demanda, cada vez mais dentro do Ministério da Guardade Racial e do governo federal. Isso é sobre diversidade e sobre reorganizar nosso olhar para que seja imprescindível a vida em comunidade. O evento, organizado em parceria entre os Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o BNDES e os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, defende a cooperação internacional como o caminho para esse momento de transição. O Brasil está na presidência rotativa do G20 este ano e está pronto para liderar as ações voltadas para as mudanças necessárias. O estado do futuro que queremos é verde, digital e inclusivo, protegendo direitos e reduzindo as desigualdades entre pessoas e entre países em todas as suas dimensões e que enfrenta todas as formas de discriminação. E olha, o saneamento ambiental foi o tema da reunião ministerial do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do G20 no Rio de Janeiro. O ministro da Cidade, Jader Filho, participou do encontro e disse que a adaptação climática é uma das prioridades do governo federal. Além disso, o ministro reforçou o compromisso do Ministério das Cidades em promover políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população. Ele explicou as ações do governo para solucionar a falta de abastecimento de água e esgotamento sanitário. As medidas de manejo de água da chuva e ainda a gestão de resíduos. Os indicadores apontavam em 2022 que aproximadamente 30 milhões de brasileiros não tinham acesso à água tratada. Nossa meta nesse campo é universalizar o acesso à água potável até 2033. garantindo que 99% da população tenha acesso a esse serviço tão essencial. Quanto ao esgotamento sanitário, atualmente cerca de 90 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a serviços de coleta de esgoto. Igualmente, tendo como referência 2033, o objetivo é alcançar 90% da cobertura até essa data. Sobre o manejo de águas pluviais e prevenção a desastres, é relevante ressaltar que a urbanização desordenada e as mudanças climáticas aumentaram sobremaneira a frequência e a intensidade dos desastres naturais. Por essa razão, estão sendo concretizados investimentos pesados em infraestrutura de drenagem urbana e contenção de encostas para mitigar os impactos de enchentes e deslizamentos de terra. Em relação à gestão de resíduos sólidos, sabemos que esse, infelizmente, é um problema crescente. Por isso, estão sendo desenvolvidos trabalhos no sentido de priorizar e fortalecer a infraestrutura de coleta e tratamento de resíduos sólidos com o objetivo de reduzir a poluição e promover a sustentabilidade ambiental. Um passo importante em direção à universalização da água potável foi a revisão do marco de regulamento do saneamento, configurando numa clara medida para atrair capital privado e fortalecer a prestação regionalizada dos serviços. E agora vamos ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Luciana Collares de Holanda com as informações da agenda do presidente Lula para hoje. Bom dia, Luciana. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o canal GOV. O presidente Lula embarcou agora há pouco para Sorocaba, em São Paulo, onde participa ainda pela manhã da cerimônia de comemoração dos 10 anos de atividades do campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos. Lá também o presidente vai fazer anúncios de investimentos do Ministério da Educação. À tarde, o presidente Lula segue para o Rio de Janeiro, onde participa amanhã de um evento do G20 e da reunião de Força-Tarefa para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E agora a gente fala de um outro assunto, que é o ProUni. Começam hoje as inscrições para o programa. O ProUni oferece bolsas parciais ou integrais para universidades privadas de todo o país. No total, vão ser agora para esse segundo semestre de 2024, 240 mil bolsas. Para mais informações, é só acessar a página do programa ProUni na internet. Vanessa. Ok, Luciana. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E olha, nessa segunda-feira, o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron, na pauta, a valorização da democracia, o combate à fome e à pobreza, as eleições na França e os Jogos Olímpicos. Nas redes sociais, o presidente Lula afirmou que ligou para Macron e que eles conversaram sobre as eleições legislativas francesas, que ocorreram há poucos dias, e sobre a importância da derrota da extrema-direita pelo bloco democrático. Lula disse ainda que desejou sucesso para a organização das Olimpíadas de Paris, que começam no dia 26 de julho. Veja a seguir. Governo reforça o compromisso com o déficit zero nas contas públicas e detalha ajuste no orçamento de 2024. E mais, mercado financeiro prevê mais crescimento para a economia brasileira. A gente traz os detalhes já já. Estamos de volta. Para garantir o cumprimento da meta fiscal deste ano, que prevê zerar o saldo negativo nas contas públicas, o governo federal detalhou o ajuste no orçamento de 2024. Veja na reportagem de Luana Karim. Garantir o cumprimento da meta fiscal e a estabilidade da economia. Razões apresentadas pelo governo para a contenção de 15 bilhões de reais no orçamento público deste ano. O detalhamento de quais órgãos públicos vão passar por contenção sairá no final deste mês. É um relatório que estava sendo muito aguardado. Na semana passada, os ministros fizeram um pronunciamento, adiantando o valor do bloqueio e contingenciamento, reforçando o compromisso do governo com o cumprimento das regras fiscais. Então, acho que essa é a primeira grande mensagem que esse relatório traz, o compromisso do governo federal com as regras fiscais existentes. Do total anunciado pelo governo, 11 bilhões e 200 milhões de reais serão bloqueados por conta do aumento de despesas com benefícios de prestação continuada e previdência social. No caso dos benefícios de prestação continuada, a principal razão é pelo seu crescimento, indicado pelo Ministério Supervisor da Despesa, o MDS, aumento de quantidade de requerimentos novos analisados. E no caso dos benefícios previdenciários, como é um valor muito expressivo, a dotação assumentária desse benefício, na casa de 927 bilhões, teve uma variação residual de 4,9 bilhões. Outros 3 bilhões e 800 milhões de reais foram contingenciados para adequar o orçamento à previsão de receitas. A receita de junho de 2024, ela cresceu em relação a junho de 23, 15,72% nominais e real 11,02%. Então, no ano, nós estamos 13,6% com aumento de receita nominal de 13,6% em relação ao ano passado, de janeiro a junho, e 9,08 real. Essa introdução eu quero fazer porque, no sentido de que a arrecadação vai muito bem, mas um pouco inferior ao que é necessário para cobrir as despesas por conta de algumas desonerações aí, de algumas frustrações. E nessa bimestral, pesa bastante a desoneração dos municípios que nós lançamos aqui. E o assunto ainda é a economia, isso porque o último boletim Focus, que é a estimativa do mercado financeiro, prevê mais crescimento para a economia brasileira neste ano. Segundo os principais economistas do país, o PIB vai crescer 2,15%, mais do que os 2,11% da semana passada. E a inflação deve ficar em 4,05%, abaixo da meta para 2024, que é de 4,5%. Lembrando que o crescimento oficial da economia é medido pelo IBGE e a próxima estimativa, relativa ao segundo trimestre deste ano, deve ser divulgada em setembro. Nome limpo e crédito na praça. Esta é a meta do Desenrola Pequenos Negócios, que já beneficiou mais de 40 mil empresas no país. O Desenrola Pequenos Negócios começou em maio deste ano e mais de 2,5 bilhões de reais já foram renegociados até agora. Cerca de 40 mil clientes conseguiram reduzir ou quitar o débito. Os sete bancos que concentram o crédito das pequenas empresas nacionais participam do programa. Somente o Banco do Brasil, principal credor, renegociou um bilhão de reais e já conseguiu limpar o nome de 15 mil clientes. O programa oferece condições especiais e diferenciadas do mercado. O Banco do Brasil, por exemplo, dá desconto de até 20% nas taxas de juros com prazo de 120 meses. Ou um desconto de até 96% para quem pagar a dívida à vista. Tem direito à renegociação empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais e dívidas em atraso há mais de 90 dias que tenham ocorrido antes do dia 22 de abril de 2024. Para o Ministério da Fazenda, valeu a pena investir na redução do endividamento dos mais vulneráveis pelo baixo custo envolvido e pelo bom resultado alcançado. Já é possível, segundo o setor, perceber um movimento positivo entre os cidadãos beneficiados. O programa Desenrola está recuperando a dignidade financeira de quem mais precisa. Os devedores quitam as dívidas. Os credores recebem o que davam por perdido. Todos podem voltar ao mercado movimentando os negócios. A receita certa para gerar emprego e renda e alavancar a economia. E ainda sobre economia, desde o ano passado, os trabalhadores brasileiros contam com uma lei que garante o reajuste anual do salário mínimo acima da inflação. Mas você sabe como funciona essa política? Então fique atento, porque esse é o tema de hoje do quadro Ponto Exato. No Brasil, estava tendo uma disputa em que os trabalhadores saíam perdendo porque a inflação chegava sempre na frente. Para pôr fim a essa corrida injusta, o governo federal entrou em agosto de 2023 a política de valorização permanente do salário mínimo. Política de valorização do salário mínimo, inflação, ganho real, parecem assuntos difíceis, né? Mas o ponto exato é que isso afeta a vida de muita gente. Então, que tal tomar a dianteira sobre esse assunto? A gente ouve todo dia dados sobre a inflação. Preços que sobem, preços que descem. A inflação afeta o custo de vida e, consequentemente, o poder de compra das famílias. Então, você é categórico e me diz... Ah, não tem como o salário ganhar da inflação. Tem sim, e eu vou te mostrar como. Todo ano, os preços de produtos e serviços variam. Isso a gente chama de inflação. Se a inflação sobe e o salário não, quer dizer que o nosso poder de compra ficou menor. Agora, se a inflação sobe, mas o salário avança mais, isso quer dizer que a gente teve um ganho real. Mas, Roberto, o que garante que vai ter mesmo aumento do salário? Ué, a política de valorização permanente do salário mínimo. Segundo a política, o salário mínimo deve aumentar o mesmo que a inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de dois anos antes. Por exemplo, em 2023, a inflação foi de 3,85%. E o PIB de 2022 cresceu 3%. Logo, em 2024, o salário mínimo foi reajustado de R$ 1.320 para R$ 1.412. Preocupado ou você fica achando que se o PIB for negativo, o salário vai ser reduzido? É claro que não! Nesse caso, o aumento será apenas o relativo à inflação. E esse aumento beneficia também quem recebe o seguro-desemprego, o abono salarial, o BPC, benefício de prestação continuada, e, claro, a aposentadoria de milhões de brasileiras e brasileiros. Agora que a Política Nacional de Valorização Permanente do Salário Mínimo virou lei, o rendimento do trabalhador está garantido. E quando os salários aumentam, todo mundo ganha. Quem trabalha, quem produz, quem oferece serviços. E é claro que isso impacta diretamente no PIB. Mas esse é um assunto para outro episódio, combinado? Até a próxima, valeu! Veja a seguir, tecnologia no combate ao garimpo ilegal. Drones ajudam a monitorar as terras e a numami. A gente volta já já. Estamos de volta. Cinco municípios de Rondônia vão receber 250 moradias por meio do projeto piloto do INCRA, Morar Rural. São 75 mil reais para cada família construir uma moradia em assentamentos da região. Depois de dois anos de carência, os beneficiários podem aí pagar o empréstimo com abatimento de 80% em parcela única. Giparaná é um dos municípios beneficiados por esse programa Morar Mais Rural em Rondônia. Então vamos aproveitar para conhecer algumas ações federais nessa cidade, navegando pela plataforma Comunica BR, que mostra com transparência os investimentos do governo federal em todo o país. Você vê aí, Giparaná, o segundo maior município, o segundo município mais populoso de Rondônia, com pouco mais de 124 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. O governo federal apoia fortemente a agricultura na cidade. Em 2024, já foram assinados 247 contratos de financiamento da produção e liberados mais de 53 milhões de reais. Os créditos beneficiam tanto o agronegócio como a agricultura familiar. Nos programas de proteção social, o destaque fica com o Bolsa Família, ele mesmo com 7.600 famílias atendidas e o Auxílio Gás, que beneficia aí 600 famílias em Giparaná. E o governo federal também está presente na cidade com uma série de serviços de saúde. Entre eles aí, entre outros investimentos, a gente tem 15 unidades básicas de saúde, 36 médicos que trabalham lá pelo programa Mais Médicos e ainda 30 equipes do Saúde da Família. Se você quer saber o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou no seu estado, basta acessar comunica.br, gov.br barra comunica.br. Nessa plataforma aí, você fica por dentro das ações e dos programas federais em todo o país. Tecnologia contra o garimpo ilegal. Nas terras Yanomami, em Roraima, aeronaves não tripuladas estão identificando práticas criminosas e facilitando a prisão dos contravetores. Fabricado por uma empresa brasileira, o drone Nauru 500C das Forças Armadas está monitorando o garimpo ilegal na terra Yanomami. Pilotada remotamente, a aeronave híbrida pesa apenas 25 quilos, opera acima de 300 metros de altura e tem alcance de até 60 quilômetros. A capacidade de mapear com precisão centimétrica tem ajudado o Centro Gestor Operacional do Sistema da Amazônia, órgão vinculado ao Ministério da Defesa, a monitorar o garimpo. Com imagens e vídeos em alta resolução, é possível identificar dragas e embarcações do alto, como uma voadeira usada pelo garimpo no rio Bucujaí. Com precisão de geolocalização, as informações são repassadas para equipes em solo, para as ações contra os garimpos. É um equipamento muito sofisticado, que tem uma boa capacidade de voar, tem um tempo maior, quase quatro horas, consegue chegar a uma distância dentro do território indígena grande também. Isso vai facilitar as ações preparatórias, porque pode identificar áreas de garimpos que a gente não consegue localizar, tem uma capacidade de fazer diversas fotos ao mesmo tempo. Então, aí a tecnologia em apoio às ações de repressão ao garimpo ilegal. A terra Yanomami é o maior território indígena do Brasil e tem enfrentado casos graves, como o avanço do garimpo ilegal. O governo federal intensificou as operações na região. Nos últimos cinco meses, mais de mil operações foram feitas, com prisões e destruição de maquinários usados para o garimpo ilegal. E uma das principais ferramentas para a defesa dos direitos humanos no Brasil é a plataforma Observa DH, o Observatório Nacional dos Direitos Humanos. Por meio dessa iniciativa, o governo federal consegue não só tratar com transparência o tema, como também ele pode contar com informações relevantes para a tomada de decisões e a elaboração de políticas públicas. Na semana passada, o Observa DH foi apresentado como uma experiência bem-sucedida no maior evento de sistemas de informação geográfica do mundo, realizado nos Estados Unidos. E, para saber mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o coordenador geral de indicadores e evidências do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Roberto Pires. Bom dia, Roberto. Obrigada por participar aqui do Brasil Indiano. Bom dia, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Roberto, explica para a gente o que é o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, como que ele contribui aí nas ações em defesa dos direitos humanos aqui no país. Bom, o Observa DH, o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, é uma plataforma online que disponibiliza, em acesso público para todas as pessoas, indicadores sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. E, dessa forma, então, permite acompanhar e visibilizar situações de violação de direitos, de discriminações, de barreiras de acesso a direitos e serviços públicos, sobretudo com foco em grupos sociais tradicionalmente vulnerabilizados, como pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, pessoas LGBTQIA+, pessoas idosas, e por aí em diante. Certo. Teve uma conferência na semana passada na Califórnia, nos Estados Unidos. Quais foram os resultados aí que o senhor mostrou nessa conferência? Sim, essa conferência, ela reúne profissionais que utilizam sistemas de informação geográfica, os SIGs, para disponibilização de informação. Então, nesse encontro, houve muitas oportunidades de apresentação de casos e trocas de experiências entre os especialistas. Então, a gente teve a oportunidade de levar ao conhecimento de outras organizações, outros países, a nossa experiência do Observa DH foi muito bem recebida, especialmente porque na área de direitos humanos ainda são poucas iniciativas desse tipo ao redor do mundo. E também houve um destaque interessante para os esforços que a gente tem feito no sentido de tornar o Observa DH mais acessível, tanto no sentido de adotar uma linguagem simples, que comunique amplamente os indicadores, a apresentação dos indicadores sobre a forma de texto, de narrativas, e uma série de ferramentas e recursos voltados para a inclusão de pessoas com deficiência. Isso foi reconhecido como um dos pontos fortes da nossa experiência lá nesse encontro. Maravilha. E o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio Almeida, ele fala muito da importância de se ter dados confiáveis para você conseguir fazer políticas públicas com foco nos direitos humanos. Então, o Observa DH é um aliado forte desse trabalho do Ministério, né? Exatamente, Vanessa. O Observa DH é uma das principais estratégias que materializa esse princípio, essa diretriz que o ministro Silvio Almeida adotou, de construir políticas públicas informadas por evidências. Então, o Observa DH não só produz informações estratégicas para as políticas públicas geridas pelo governo federal, mas também apoia o desenvolvimento de políticas e serviços nos governos estaduais e municipais. Portanto, ele realmente procura cumprir essa função de trazer o que há de mais importante em termos do conhecimento acumulado, das evidências científicas, para tornar as decisões sobre as políticas públicas e a gestão dessas políticas mais bem informadas. Roberto, reforça para a gente o endereço, para a população conseguir descobrir essas informações, ajudar no que for possível. Vamos dar esse serviço para o cidadão. Perfeito. O endereço é observadh.mdh.gov.br. Basicamente isso. Aí já vai direto para o observatório. Observadh.mdh.gov.br. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho. E eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade aqui no Brasil em dia. Eu que agradeço, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Roberto Pires, coordenador geral de indicadores e evidências do Ministério Público. Importantíssimo para a gente. É isso aí. E o Brasil em dia fica por aqui. Mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira. Até amanhã. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho